Muito obrigado, a carmaia, meu querido, Timon Lumpre! Seu Brasil! Apoio de Timon Lumpre aqui, Fernando, amanhã é segunda-feira. Apoio de Timon Lumpre, mano! O Senso é si Gilio Cesar Morali, contor no bar, acalma a pé 230 paraoperar Apoio de Timon Lumpre Aqui fica na região é claro que o Pinolamão se torna� luta 7ves Tchau, tchau.